Abertura 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 Ai que vontade A sua história chegar E para ela perguntar Tudo aquilo que eu não sei Ai que vontade De escolher um lindo tema Fazer um belo poema Ao livro Que eu sonhei Por isso agora Eu vou aprender aos pintores Aos poetas Estudores O meu desejo final Aqueles que sabem Desta cidade Minha Passam dela uma rainha No jardim de Portugal Santarém Que eu amo e adoro Que diz que eu choro A minha saudade Santarém Santarém Donzela Doirada Quando engalanada Essa minha cidade Por isso agora Eu vou pedir aos pintores Aos poetas Escudores O meu desejo final Aqueles que sabem Desta cidade Minha Passam dela uma rainha No jardim de Portugal Aos poetas Aos poetas Aos poetas Alguns